O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, participou então aí do Fórum de Bioinsumos, o Agro, lá em São Paulo e ele se mostrou então favorável à regulamentação da produção de bioinsumos. Para Carlos Fávaro, então, isso traz segurança jurídica ao setor, tanto na produção quanto na comercialização. Nós estamos acompanhando os projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional. Já passou um projeto de lei no Senado, está na Câmara dos Deputados. A nossa equipe, o secretário Carlos Fávaro vai falar hoje no painel, por isso que eu não quis adentrar e nem quero entrar em detalhes técnicos, mas é muito importante que essa evolução da tecnologia do Bioinsumos seja regulamentada. Nós temos que ter ciência de vanguarda, mas com segurança. Não podemos saber o que estamos fazendo, não podemos criar monstros a partir da biodiversidade e levar isso para o campo. Todo mundo quer alimento seguro, alimento cada vez com menos resíduos de pesticidas. E o caminho é, com certeza, a biotecnologia, com certeza o Bioinsumos, mas com regulamentação, com certeza. Que foros como esse avançam muito nesse debate para que nós possamos caminhar para um futuro seguro. Traz segurança jurídica e mais que isso, traz segurança tecnológica. O ministro também comentou sobre os esforços feitos pelo governo no apoio, então, aos produtores de leite, que enfrentam problemas no setor. Olha só. É uma crise sem precedentes. Ela chega a limites que tirou completamente a competitividade dos produtores, mas já agimos. Veja que nos últimos meses as importações não são maiores que estavam no ano passado. Por exemplo, em agosto, se eu não me engano, foi 15% só maior do que agosto do ano passado. Em setembro, nada maior. Então, já conseguimos frear com alternativas, com políticas públicas. Agora, há uma política de recomposição de preços para produtores. Duas medidas governamentais. Uma, um decreto que deve estar saindo, já saiu do Ministério da Agricultura, plantando as assinaturas, que incentiva a produção nacional. A compra, a isenção fiscal para aquelas indústrias que compram eminentemente do produtor brasileiro. Leite em natura e fácil processamento. Então, tem um incentivo para garantir, então, um repasse melhor de preços aos produtores. E, segundo, a compra da CONAB de derivados de leite para incluir na cesta básica, nos programas sociais. E um terceiro ponto é um grupo de trabalho que criamos, a medida do presidente Lula, com o Ministério do Desenvolvimento e Indústria de Comércio, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, CONAB e o Ministério da Agricultura, para que nós possamos criar políticas estruturantes. Não adianta só tomarmos medidas paliativas, que sabemos que o leite é uma pedia produtiva muito importante, com diferenças gritantes de tecnologia. Nós temos produtores que têm um grande rebanho, que usam robôs para fazer as suas ordens. E tem um produtor ainda que levanta às quatro da manhã, num banquinho, para lá tirar leite de duas, três, quatro vagas. Mas essa diferença de tecnologia precisa ser tirada com tecnologia, com desenvolvimento, com treinamento, com capacitação e com investimento neste propósito. Então, são medidas estruturantes que nós vamos tomar para melhorar a condição dessa cadeia tão importante no Brasil.